Gustavo Lima está sendo elogiado pelos seguidores, depois que postou em uma rede social o Café da Manhã, que tomou no interior do Cera. O cantor parou em uma lanchonete de beira de estrada na cidade de São Benedito, depois de fazer um show em Sobral. Ele comeu pastel de carne e tomou um copo de refrigerante. Os seguidores do sertanejo elogiaram a atitude do músico. Um escreveu, aí sim, esse é o Gustavinho Simples. Outro postou, você é muito humilde, parabéns. Depois do lanche, Gustavo Lima ainda parou para receber o carinho das fãs. Minha gente, é isso, tem que manter a essência, né? É demais, né? Não tem como ser diferente. Eu sou suspeita a falar do Gustavo Lima, porque é um cara que, além do profissionalismo dele, as atitudes dele me chamam a atenção. Então, assim, eu sou um fã dele, de carteirinha, não só da música dele, mas do caráter dele, da pessoa. Então, assim, eu fico, até me vejo um pouco quando eu vou ao Acre, também, costumo tomar café desse jeito. E eu me vejo muito nele, é um cara que, eu sou suspeita a falar. Lá no Power Cup, Marcelo, vê a dançando, falando, tô parecendo o Gustavo Lima, tá parecendo o Gustavo Lima, tá parecendo o Gustavo Lima. Eu fui no Karol que ninguém quis ficar lá para ouvir, eu cantei música dele, né? Porque eu sou um cara que eu sou muito fã, acompanho desde o início da carreira. Muito legal. É um cara que eu admiro, assim, não só o talento musical, mas o caráter, a vida dele, para mim, eu fico como um exemplo, né? É um cara que é mil. É um cara muito bacana, muito bacana mesmo. Agora, quem gosta de música, quem gosta de festa, a gente é Bruna Marquezine, que abriu a mansão para receber os amigos em uma raia bem animada. A atriz resolveu fazer uma festinha com Ares de interior na casa dela, no Rio de Janeiro. Marquezine escolheu um modelito jeans e xadrez para receber os amigos, entre eles, alguns famosos, como Tata Werneck. A mansão virou um arraiar divertido, com um touro mecânico e até corrido de saco. Brincadeira na qual a anfitriã quase se deu mal. Agora, é verdade que essa festa, essa bagunça foi acabar, tipo, no outro dia, bem... Menina! Cedinho de manhã? Seis horas da manhã, estava lotada de famosa, Tata Werneck, a Sacha, estava todo mundo lá, foi até as seis horas da manhã. E sabe o que tinha na festa? Uma máquina de caldo de cana e uma turma fazendo pastel de feira. Dizem que eles comeram até não aguentar mais. Ah, mas olha que delícia, a gente bagunça, festa, alegria, os amigos, todo mundo junto. Muito bom, essa misturinha é tudo de bom, né? É bom, né? Pastel com caldo de cana, perfeito. Perfeito. E a atriz Graziella Smith, gente, deu à luz a primeira filha. Grazie, que poderá ser vista no ar em agosto, em um rico e Lázaro, teve a filha por parto normal, em um hospital em São Paulo. A atriz ainda não divulgou a carinha de Constância. A menina nasceu com 52 centímetros e quase 3,5 quilos. E lembrando que Rico e Lázaro estão chegando dia 13 de agosto. Mas que fofura, não é? Fofura e foi o último dia, eles esperaram até o último dia, porque no dia seguinte ia ter que fazer cesárea, de qualquer maneira. Aí a bolsa estourou e nasceu de parto normal. Muito legal, né? Muito, muito mesmo. Saúde pra mãe e pro bebê. Saúde pra mãe e pro bebê.